Flávia Guerra, toda quinta-feira aqui no Band News São Paulo, ainda, deixa eu ver, abre a imagem aí, ainda em Veneza, nossa veneziana, tá lá, isso aí parece ser o quê? Um IBC do festival? Flávia, a gente tá ficando animado com a repercussão desse filme novo aí, com o Celton Mello, com a Fernanda Torres, possibilidade de prêmio, e aí, você conversou com os dois? Conversei, conversei com todo mundo, Walter Salles, Marcelo Rubens, até o Rubens tava aqui, então, foi uma semana muito emocionante pro Brasil, e aí vocês falaram, eu fiquei animada também, sabe, porque eu sempre seguro um pouquinho a onda, porque o filme é brasileiro, a gente se relaciona, a gente se emociona com a história da gente na terra, então, eu fiquei meio quietinha, assim, escutando a repercussão, mas todos os amigos, jornalistas internacionais, vieram dizer que adoraram o filme, e mais gente aqui do que a gente chama de indústria, que é quem é, produtor de cinema, ator, atriz, gente da área, mas de outros países, vieram dizer que gostaram muito do filme, então, esse é um bom sinal, a gente nunca sabe o que que passa na cabeça do júri, né, é sempre uma caixinha de surpresas, mas eu acho que a campanha do filme internacional, com certeza vai ser linda, independente de ganhar a prêmia aqui ou não, mas eu acho que tem chance sim, viu, negar, com certeza. E dizem que prêmio pra, aí eu já tô pensando no Oscar, já tô pensando grande, pra ganhar o Oscar tem alguns itens que, alguns tiques ali que a academia sempre faz, que pegam bem, né, filme com criança, filme que trate de alguma época de repressão, de alguma grande injustiça, né, e no momento em que a gente tá discutindo a sobrevivência da democracia liberal, né, é um tema muito atual, né, Flávia? É, com certeza, é um pacote do Oscar todo ano, as pessoas perguntam pra mim, né, por que que o Brasil nunca ganhou o Oscar, aquela mesma coisa, então, é esse pacote que você diz, ganhar um prêmio aqui já é muito importante, porque esse festival é a porta de entrada aí dessa temporada de Oscar, né, a beleza vem, né, tanto que vocês viram os mamões que estão por aqui. Segundo é fazer um filme bom, um filme tem que ser bom, e isso ele é. O Walter Salles tem um estilo muito clássico de contar histórias, mas eu acho isso ótimo, porque às vezes o cineasta fica querendo reinventar a roda e se perde no meio, e às vezes é só contar uma história bem, que é o que ele faz muito bem, né, gente, e isso a gente tem que admitir. E ele parte de uma história de família, Miguel, que eu acho que é muito importante, que é o que você diz que o Oscar gosta, mas não que o Oscar gosta, é que conecta, como disse a Fernanda em conversa comigo, o filme vem em ondas, ele tem um momento de emoção 2, 3, 4, quando o filme termina, você já está segurando essa emoção, o Brasil segurou essa emoção por 21 anos de ditadura, a Eunice Parva, que é a mãe de Marcelo Rubens Parva, segurou 25 anos a emoção de ter um atestado de óbito do marido reconhecido, imagina quando você vê isso na tela, você vai junto, e o filme faz isso, então é um filme muito humanista, que conta a história de uma família, é a história do Brasil junto com a história da família. Então, esses ingredientes fazem esse filme forte, Miguel. Carla, pega na minha mão aqui, me conduza. Quem é que solta as sonoras das entrevistas que a Flávia fez, ela mesma ou nós? Só chamar. Manda aí, Flávia. Então, vai lá, Flavinha. Então, vamos ver um trechinho do papo que eu bati com o Walter Salles, justamente sobre a força dessa mulher, a Eunice Parva. De uma certa forma, apresentados a uma mulher que nunca se curvou frente ao regime militar, uma mulher que se reinventou, que vinha de um mundo patriarcal, mesmo nas casas progressistas, ainda era uma sociedade muito patriarcal, e que se reinventa, mas sempre de uma forma econômica, com pudor, acreditando nas instituições, até que decide ser advogada. Então, o filme tinha que ter essas mesmas qualidades, nesse sentido, tinha que se aproximar, ela não podia ter, não podia resvalar para o melodrama, porque ela nunca aceitou cruzar a faixa do drama para o melodrama. Ela nunca foi melodramática. Nunca foi. Nunca se deixou ver derramando uma lágrima. Pediu para sorrir na hora da fotografia. Então, vocês ouviram, né, gente? Ela nunca foi melodramática. Agora, pensa o Walter Salles segurando esse melodrama que é, né? Um pai de família desaparece do nada, levado para a polícia, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém nem admite que ele morreu. Imagina segurar isso no drama, né? Ali na corda, na linha esticada o tempo inteiro. É isso que eu acho que emocionou muito as pessoas aqui. E, viu, Megali, mais do que ter a história, o contexto político do Brasil, que ressoou com o Brasil de hoje, a gente está sempre vigiando a nossa democracia em qualquer lugar do mundo, né? Não só no Brasil. Tem a história de uma família, né, Megali? Aí não tem como a gente não se emocionar e torcer que a gente seja indicado ao Oscar. É a coisa do engole ou choro, né? Nossa senhora, não vejo a hora de acompanhar. Vamos mudar? Vamos para Coringa 2, Flávia? Porque eu vi posts seus falando que Coringa 2 é sensacional, tem Lady Gaga, tem Joaquim Fênix, mas que frustra, a gente pode dizer, quem espera uma coisa apoteótica. Conta para a gente tudo sobre essa estreia também. Olha, foi mal isso aqui, né? Ontem foi o dia da Lady Gaga aqui, meu Deus, tinha a gente literalmente acampado uma noite antes. Olha que está fazendo 40 graus à sombra. E muito amor pela Lady Gaga. Mas a apoteose, Carla, que ela é frustrada no sentido de que quando a gente viu o último, o primeiro filme, a gente termina achando que ele vai vir no segundo como aquele grande vilão que vai dominar o mundo, que é um cara, um psicopata do mal, quase com superpoderes mentais, assim. E o Todd Phillips e o Joaquim Fênix também é muito criador dessa história. Eles frustram essa expectativa. Se a gente acha que o filme vai ser isso, vai virar um filme de super vilão e muito tiro, porrada e bomba, entre aspas, real desse personagem, pode ser o Cavalinho da Chuva, porque a gente começa o segundo com ele, onde? Internado, né? Preso aí no Arkham Hospital, na ala dos detentos. Então a gente fica aqui esperando. Será que ele vai se revelar? Vai dominar o mundo? Vai fugir, explodir, prisão, sei lá? Ou vai esperar o julgamento? E no fundo ele é um cara que tem sim perturbações mentais, que precisa ser tratado, cuidado, né? E que separou a sua personalidade para sobreviver aos traumas. É essa a questão que o filme traz. E para a gente entender tudo que é de ação, que é violento, que a gente entra na cabeça dele. Então o filme dá uma frustrada, a gente achava que ia ser óbvio, que ia ser só uma continuação meio igual do primeiro. É nesse sentido que ele frustra. O que aconteceu? O Joaquim Fênix literalmente teve um sonho, bateu com a cabeça no sonho, acordou, ligou para o Todd e falou, eu acho que esse filme tem que ser um musical. Porque o musical, nas horas de números e fantasia, pode tudo. Na vida real, a gente tem que ver se ele é o Arthur ou se ele é o Joker. Então é uma pegada muito interessante e engenhosa. Quem tiver aberto para isso, vai curtir. Quem ficar esperando uma sequência de filme da Warner, básica, aí vai se frustrar. Então tem esses dois lados, eu acho legal. Um filme com orçamento básico, gente, 200 milhões, eles disseram que foram descobrindo fazendo. Quem dera eu querer descobrir fazendo uma coisa com orçamento de 200 milhões e está nas minhas costas. Você falou Warner, mas é Marvel, quer dizer Marvel, né? É Marvel, Marvel, exatamente. Eu brinquei de Warner. Ela quer dizer Warner, ela está alertando a pessoa. É Marvel, é Marvel. A Flávia falou certinho Marvel, mas eu não sei por que eu ouvi o Warner. Chama dislexia. Não, mas eu brinquei de Warner por causa dos grandes filmes de Looney Tunes, sabe aquela coisa? Porque o filme começa com um desenho, ele começa com um desenho animado fazendo um recap, como a gente fala do outro filme. Entendeu? É por isso que eu fiquei com um Warner na cabeça, porque parece um desenho de Looney Tunes. Mas fica o alerta também. Vai, Esper, vai aberto para um musical. Gostei. Mas o primeiro filme não era isso também? Uma viagem pela loucura do personagem? Eu acho total que era, mas teve muita gente que embarcou achando que era o desenho de um vilão se tornando um grande e poderoso, né? Tipo, sei lá, um besouro verde, sabe assim, queria virar uma... Teve gente que comprou. E eu, Eu não interpretei assim, não. Eu também não. Mas o Todd Phillips levou muita crítica, principalmente da imprensa internacional, de que ele estava vangloriando uma figura que, na verdade, parte para a violência, para o fascismo, porque ele é um cara oprimido pelo sistema. Será que esse é o caminho? E esse filme influencia jovens do mundo inteiro, virou um ícone, né? No Halloween, as crianças usam a fantasia do Coringa. Então, eu acho que eles quiseram reverter e falar, não, mas peraí, não, a gente não está fazendo filme de herói, não está fazendo franquia pop, não é nada disso. Esse é um filme do Joaquim Phoenix, que é um cara que nunca senta na comodidade do dinheiro de um filme pop. O Joaquim não é esse cara. É óbvio que eles iam dar uma submetida no segundo. Então, se você está aberto para essa dupla e para Lady Gaga, você vai ser feliz, né? E curtir também o musical, porque os números são muito interessantes, são bem feitos. A Lady Gaga canta bem e o Joaquim não faz feio, não. É de si. Não é Marvel, não. O pessoal está dentro. É DC, está vendo, gente? É isso. A Warner é a Warner dos desenhos. Vocês vão entender o desenho. Tem uma cara de Looney Tunes quando começa. Boa. Então, tá. Uma última pergunta bem rápida, Flávia. Você tem figurinista? Dá o nome, por favor, da pessoa? Não. O figurinista chama Flávia Paz, que é o Minha Sombra. Tem a Flávia Guerra e a Flávia Paz. Ah! A gente está velojando. A gente estava elogiando as suas escolhas. Flávia, aí até teve gente que escolheu. Pô, elogia figurinista, é importante, é um trabalho. Eu até falei, a Flávia tem isso aí? Eu conheço a Flávia há algum tempo, não tem essa pinta, não, de ter figurinista. Vamos perguntar, né? A Flávia Paz, amei. Não que eu não quisesse, tá, gente? Fica aqui a dica. Mandem figurinistas para mim. Vou adorar. Vou amar. O Walter Ego da Flávia, né? É. Walter Salles Ego. Hoje a gente está muito atacado.